Música Olá, está no ar o programa Empresas e Gente do Sucesso, uma produção da Forpress Comunicações. Veja os destaques dessa edição. Você vai saber as novidades de um restaurante que descobriu em cheio como agradar o paladar dos moradores de Peresópolis. E ainda, tudo o que você precisa saber para estar bem informado sobre o mundo dos negócios na estreia da coluna Novidades Empresariais. É o que você vê agora nessa edição do Empresas e Gente do Sucesso. Fique ligado, a gente volta já com muito mais pra você. Música